Você não tem piedade, Sol. Continua, Sol. Me queima viva. A primeira vez que eu cortei meu cabelo, eu amo meu novo penteado. Uma semana depois, eu sou uma idiota. Talvez você devesse trabalhar um pouco, hein? Não. Por favor, não. Não. Droga. Por que você parou de trabalhar? Você está louco? Bem, talvez eu cheque o laptop. O quê? Ele não! Quase pronto. Pronto. Agora você tem mais... Ram. Algum deus pode me falar o meu destino? O seu destino é ser o ser humano mais preguiçoso do mundo. Já estou trabalhando nisso. Quando que você finalmente vai se tornar realidade, Sonhos? Trabalhe para isso, sua preguiçosa. As vezes eu me pergunto se algumas pessoas já ouviram falar de espaço pessoal. Quando alguém mais próximo de você machuca seus sentimentos. Eu quero me abogar em minhas lágrimas. Eu quero me abogar em minhas lágrimas. Ou será que... Dane-se. Por uma simples camiseta. Eu quero isso. Por uma simples camiseta. Eu quero isso. E quando ele me abogar em minhas lágrimas. Os dragões... Quando um campista lhe mata pela primeira vez. Ha! Noob! E quando ele te mata pela décima vez. Rrrrrrrrrr! Apoio. Verão chegou. Hora de mudar as minhas roupas. E aqui vamos nós Saindo de um trabalho estressante Como parece? Como você se sente? Por que você está tão lento? Quando alguém ofender você, faça isso Hmm, pare com isso Tchau